Mente de superioridade, mente de inferioridade entre eu e qualquer sujeito que existe na claridade. Quando vem o homem branco, ele vem com a ideia antropocêntrica, de que o sujeito humano é o senhor da floresta, é o senhor da humanidade, é o sujeito mais importante. De tudo que existe, é o mais inteligente e cria essa ideia de morte como uma interrupção da vida. Isso é um choque. Então não se trata só do xamã se dar conta que agora ele é poderoso do que o padre falou que ele tem poder sobre os outros. Se trata também de um corte muito profundo na cosmogonia desse xamã que a gente está falando, de pensar a contiguidade, a relação de equilíbrio e resultatividade entre os seus mortos e ele. Então quando isso acontece, o Viveiros de Castro fala uma frazinha ótima, que ele diz assim, aí é incrustado na cabeça do xamã uma ideia de humanidade. Começa a comparar também o xamanismo horizontal com uma ideia de profecia dentro das religiões mono-messas. Ele diz assim, a diferença do profeta para o sacerdote é que o profeta ele se relaciona com uma situação de ingenuidade, de espontaneidade, de espontaneidade, de horizontalidade, de expressão do conhecimento, ele recebe e passa. Ele não é como o sacerdote, que é o cara da lei, que vai cuidar do tempo, que vai cuidar da casa de Deus, um enviado de uma missão hierárquica em relação aos outros seres, aos outros homens. Então ele vai ser assim, um vertical, quando o xamanismo começa a se tornar vertical, ele começa a se transformar de profeta para sacerdote. Ele começa a se tornar aquele sujeito do... da lei, da emoção da ordem, da hierarquia espiritual. Mas, como a gente está acompanhando a teoria, é interessante também ser que ele chega à conclusão do seguinte, mas sabe uma coisa? Os brancos nunca conseguiram, de fato, fazer essa transformação. Porque por mais que os xamãs, principalmente amazônicos, que foi meio estudando, por mais que eles percebam já que existe uma diferença entre a ideia de mortos para ele, a ideia de mortos para os brancos, é uma coisa meio confusa, meio embaralhada. Um pouco pensa isso, outro pouco não pensa. Desacredita publicamente, vai lá e vai dar beijo no bichinho porque pode ser a mãe dele. Então, esse embaralhamento é o famoso conceito de xamanismo transversal. O xamanismo transversal é o que juntaria o xamanismo horizontal, o xamanismo vertical. Toda essa sujeirada que vem junto com essa noção de verticalização é um xamanismo sujo. O xamanismo transversal é o que juntaria o xamanismo transversal é o que juntaria o xamanismo transversal.